Mais de 160 cidades mineiras podem ser atingidas por chuvas intensas nos próximos dias, conforme o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Muitos municípios estão nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitionha. Mas não é só sobre isso que o repórter Sávio Scarabelli vai falar. Sávio, você também atualiza a situação que a Defesa Civil informa para o Rio Doce nas próximas horas, né? Pois é, Saulo, mais uma vez boa noite para quem nos acompanha, para você também. A Defesa Civil emitiu, no final da tarde de hoje, um alerta aqui para o governador Valadares, informando que o nível do Rio Doce deve atingir a cota de inundação, que é de 1,85m, na medição feita pela régua do Sáay, ainda na madrugada desta sexta-feira. Segundo o comunicado feito pela Defesa Civil, na medição feita agora há pouco, 6 horas da tarde, o nível do Rio Doce estava em 1,54m na régua do Sáay. E a tendência é que ele continue subindo e, por isso, deve ocorrer aí refluxo em algumas ruas de bairros ribeirinhos da cidade, como São Tarcísio e também lá na Baixada do Quiabo, no bairro Santa Rita. A Defesa Civil informou ainda, Saulo, que fenômenos como a zona de convergência do Atlântico Sul e o El Ninho estão prejudicando as previsões do tempo e, por isso, é possível que ocorram tempestades de forma imprevista aqui na nossa região. A Prefeitura está alertando aqui em governador Valadares que existe um áudio prevendo um nível no Rio Doce acima de 4 metros na régua do Sáay e que esse áudio é mentiroso, é uma fake news e que o alerta é para que os moradores sejam atentos aos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, da Defesa Civil e também do Sáay, aqui de Valadares, para que tenham uma informação mais precisa. Ainda falando sobre a Defesa Civil, Saulo, a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas intensas, com possibilidade de granizo e também de vendaval para as próximas duas horas aqui na nossa região leste de Minas Gerais. Você citou o IMET, né? E o IMET fez também esse alerta, que é válido até amanhã desta sexta-feira. Segundo o Instituto, 160 cidades de Minas Gerais poderão ser atingidas por até 100 milímetros de chuva e ventos que podem chegar a 100 quilômetros por hora. Essa ventania deve ocorrer especialmente nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitonha e também lá nas regiões Norte, Noroeste e Central de Minas Gerais. O meteorologista Rui Brando dos Reis explica que até o próximo dia 28 de janeiro ainda há previsão de chuvas para diferentes regiões do nosso estado. Nós vamos ouvi-lo agora. O sistema frontal continua atuando ainda aqui entre Minas e a Bahia. As chuvas vão diminuir a partir já de sexta-feira na Bahia, Norte do Espírito Santo, nos vales de Jequitonha, Mucuri e Minas Gerais. E vão intensificar mais no sul de Minas e no Triângulo Mineiro. E no início da próxima semana, uma nova frente fria vai chegar no litoral da região sudeste e as chuvas vão ocorrer com maior intensidade. Início de fevereiro, nos estados de São Paulo, Minas. Só que em Minas, mais nas regiões do Triângulo, Oeste e Sul do estado. Norte, Nordeste de Minas, poucas chuvas estão sendo esperadas no início de fevereiro. Então ainda tem chuvas significativas em todas as regiões de Minas, Bahia, Goiás, Espírito Santo, até o dia 28. Saulo, entre as cidades da nossa área de cobertura, que estão listadas nesse alerta feito pelo IMET, estão Água Boa, Almenara, Ataleia, Caraí, Carlos Chagas e Catuji, além de Frei Gaspar, Itambacuri e Itaubim, Nanuque, Novo Cruzeiro e Teófilo Otone. Eu volto com você, Saulo. Duas informações importantes que você deu nessa sua participação, Sávio. Eu gostaria de compartilhar com você. A primeira, só atualizando então a situação do nível do Rio Doce. Você disse há pouco que era 1,54, não é isso? 1,54, você falou? Perfeitamente. Então, o Saia atualizou... Perfeitamente. Medição feita às 6 horas da tarde. Então, o Saia atualizou agora 7 horas da noite. De 1,54 foi para 1,64, ou seja, 10 centímetros em uma hora. E outra informação importante, Sávio, que você pediu até para a população ter cuidado, eu peço também, sobre as informações falsas. Existe um vídeo circulando nas redes sociais aí e também um áudio dizendo que governador Valadares e o Rio Doce vai chegar a 4 metros. É mentira, é fake news. E o outro vídeo mostrando uma cidade totalmente alagada. Essa cidade é Conselheiro Pena, que nós mostramos aqui no jornal. Não é governador Valadares como esse vídeo de fake news e também um áudio de fake news sendo circulado nas redes sociais.